A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, atirava o outro. Vão ver o outro? Vão ver o outro. Vão ver o outro. Vão estar a noite inteira lá, mas... Ei! Vão me deitar e vocês podem dar nada. Eu que estou vendo! Uh! 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 É nada ali não. Eu não estou bem exposto. Só sei do vinho. Uh! Eu que estou vendo agora. Jacinta, cadê o espinho? Eu que estou vendo. Ah? Eu que estou vendo. Eu que estou vendo aqui. Aqui. Olha, Fatinho. Eu tenho aqui de passar embora. Uh! Batinha! Vai, Fatinho! Olha, eu cheiro. Olha, eu cheiro. Essa não está. Ah! Ah, cinco para ver o que eu estou vendo. Aqui ela está a dormir. Não deixe de ser que não sorte. O primeiro outro hoje. O que você acha? Não sei. Não sei. Isso aqui é uma fraca. É uma fraca. E moça? Não precisa. O que doura não é o que doura. Vai no vale. Vai no vale. Não precisa. Não precisa. Estou bem. Eu vou fazer o meu teu corpo bem no gol. Não precisa. Olha o que chorou. Aqui está. Desculpa-te ao retrato. Eu não retrato esta malta que está aqui. Não. Não, vamos ver lá atrás. Queres partir a máquina? Por diante, vai dar um folclore. Vai banhar aqui. Que é um fome para vocês? Nem tem. É um fome para cá para cá. Não, é um fome para cá para cá. Não vou fizer um fome para cá. Neste momento, voce vai deslizando. Não, mas sim. Esses serão maravilhosos. Não, mas sim. É. Não, vocês vão fazer isso. Não está. Então, isso vai parar. . 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 Agora vou cantar as duas canções que vai a deixar legal interacionar os pequenos cantores. Meninas amigas do mar, de ver a minha ilha, pequena mão cheia de gente, com sabor doce e bonilha, toda de verde fogada, com mortícias e bolinas, a minha ira de garças, tenho riso das meninas. Meninas amigas do mar, de ver a minha ilha, de ver a minha ilha, de ver como ela canta. Mãe, de ver a minha ilha, de ver a minha ilha, de ver a minha ilha. A gente vai para a Banhua, não precisa largar, que a gente vai para a Banhua. Não vai, hein? Vou acabar com uma trampa, já estou em cima da merda, não é? Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. O que é que é para a gente ser rir? Cai. Cai. Antes de ter um filho, era doido, agora num pé. Quem é o chefeu? Eres tu, sei? É Maria. Não viu-te agora as minhas pernas. Não, não viu. Agora, agora. Ó, posso! Não é, era para... . . . . . Não é feia a niniga por lá baixo.